Um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o governo está sobre os seus homens Brilha forte entre nós A estrela da manhã Resplandecente sua luz Brilhou em minhas trevas Hoje nasceu em Belém O Salvador das nações O Filho de Deus O Filho de Deus Brilha forte entre nós A estrela da manhã Resplandecente sua luz Brilhou em minhas trevas Resplandecente sua luz Brilhou em minhas trevas Hoje nasceu em Belém O Salvador das nações O Filho de Deus O Filho de Deus Hoje nasceu em Belém O Salvador das nações O Filho de Deus O Filho de Deus Joelhos se dobram Poucas confessam Reis se ajoelham O céu festeja Paz na terra A todos os homens Glórias a Deus Nas maiores alturas Os joelhos se dobram Poucas confessam Reis se ajoelham O céu festeja Paz na terra A todos os homens Glórias a Deus Nas maiores alturas É que hoje nasceu em Belém O Salvador das nações O Filho de Deus O Filho de Deus Hoje nasceu em Belém O Salvador das nações O Filho de Deus 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 Todos os solares, melhores a vez, as melhores a vez Todos os solares, melhores a vez, as melhores a vez